E aí galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, é esse aí meu canal aí, seja bem-vindo, tamo junto, é nóis. E cara, Xbox One X, a notícia tá aqui no Xbox Power, lembrando que esse é um vídeo rápido de notícia. E vai ficar na descrição essa matéria aqui. Xbox Power. Em sua primeira pré-venda aberta, Xbox One X esgota em horas. Ou seja, o console fracassado da Microsoft vende tudo, cara, esgota, esgotou, zero, zero, zerou em horas. Aqui no... em uma loja, na primeira pré-venda de uma loja lá do Amazon, na Itália, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, eu li na matéria aqui. Mas é isso mesmo, ó, Amazon da Itália, atualmente no Disponible, não está disponível mais pra comprar, cara. Cara, eles liberaram lá pra todo mundo comprar, tava pra fazer a pré-venda do console. E já não tem como fazer mais, velho, não tem como fazer mais, porque já esgotou, tá ligado? E, uma coisa importante, é um lugar aonde a Sony lidera. A Sony está à frente da Microsoft, nesse lugar aqui, nesse lugar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a matéria aqui, ó. Vamos lá. O Xbox One X, que anteriormente conhecido como Projeto Scorpio, abriu sua primeira pré-venda oficial e com sucesso. E o oficial e o sucesso foi estrondoso. Em apenas algumas horas após a sua liberação na Amazon da Itália, o produto já se encontrava esgotado. O sucesso do console da Microsoft é ainda maior, pois a Europa é um continente no qual o Xbox ainda está um pouco atrás da Sony, o que transforma essa pré-venda ainda mais importante. Ou seja, um console fracassado aí, né, tá ligado? O lugar onde a Sony estava dominando, está um pouco mais à frente do que o Xbox, já tem a pré-venda esgotada. Ou seja, sucesso estrondoso. E o Xbox One, ele também vai ter. O Xbox One X vai ter sua venda aqui no Brasil também, mas ainda não foi anunciado valores e tal e outras coisas a mais. Eu vou deixar o link na matéria aqui. E é isso daí. Tamo junto. É nóis e vai fio! E é nóis e vai ter uma matéria aqui no Brasil. E é nóis e vai ter uma matéria aqui no Brasil.